Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que alegria, que satisfação chegarmos juntos com a fidelidade do Senhor no nono e último dia da nossa novena. Então, hoje nós vamos começar diferente. Vamos começar com a palavra do Senhor, que está em Ageu I. Primeiro, diz tudo essa palavra, tudo porque nós estamos vivendo. Nossa alegria, de dever cumprido, de fidelidade, ser fiel a Deus, que nos dá tudo. Que é bom o tempo todo conosco. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou os teus inimigos. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. E não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, disserá em Jerusalém, não temas, Sião. Não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, como herói e salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. E te renova o seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito, como um dia de festa. Suprimirei os que te feriram. Tirarei a vergonha que te pesa sobre ti. Exterminarei naquele dia todos os teus opressores. Salvarei os coxos. Recolherei os dispersos. Farei deles um objeto de louvor. E de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vos reconduzir. No tempo em que eu vos recolher. Porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra. Quando eu tiver realizado a vossa restauração sobre os vossos olhos. Assim diz o Senhor. Palavra do Senhor. Que coisa linda, gente. Vamos, então, iniciar com muita alegria. Com muita fé renovada. O nosso último... E nono e último dia da nossa novena, né? Espero que essa seja a primeira de muitas novenas que nós estaremos juntos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus e meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Santíssima, Mãe protetora dos aflitos. Sede a meu favor. Mãe soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Senhor, rogo-vos, pois, pela santa hóstia consagrada, ela, orem que fizestes aos pés da Santa Cruz. Também suplico ao vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha misericórdia de mim. Pelas dores das cinco chagas, pelo seu último suspiro, tenha misericórdia de mim. Pela sua coroa de espinhos, tenha misericórdia de mim. Pela sua santa mãe aflita, tenha misericórdia e piedade. Ó meu Deus, tenha piedade de todos nós. Nossa Senhora, Mãe protetora dos aflitos, valei-me. 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 E Nossa Senhora, Mãe protetora dos aflitos, valei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouveis E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Salve Maria Imaculada Beijão no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E não esqueça de compartilhar um dos nossos vídeos aí em nossas redes sociais, tá bom? Tchau pessoal! Tchau!